Filma aí, Léo. Chega aí, Léo. Chega aí. Eu vou fazer um antes e você faz o boss embaixo. Aí, rapaziada. O ninja. O ninja. Vai começar a filmagem. Ó, você só não tira do guarda-roupa dele aí. Vai. Aí. Mauro Tchancho fazendo. Léo, chega aí, Léo. Vai pro mano. Os melhores de São Paulo aqui na casa do Leandro, hein. No ABC, sua cabeça original em pleno domingo hoje. Sente aí, ó. Tchancho. Vai ficar pra história. Uma agendinha, né Mauro? Uma agendinha. Uma moralzinha de boa. É. Esquerda. Esquerda. Dois mil e... Dezenove. Ae, Mauro. Salve, galera. Um churrasquinho ainda aqui, hein. Um churrasquinho no ABC. Faz bonitinho, Léo. Faz bonitinho. Deixa assim, tá ótimo. Deixa aí. Aí, Léo. Faz a metade. Olha lá, Léo. Aqui é verdadeira. Que existia. Original, hein. Original de Sampa. ABC e Zona Sul junto. Ao vivo, hein. Ae, Zé. Segura, Zé. Segura aí, Zé. Fala aí, Bafos da Velha. Para o Bafos da Velha. Bafos da Velha, obrigado por você não estar. Tamo presente aqui. Churrasco hoje, hein. Valeu. É nóis. Se...